Salve rapaziada! BR116 galera, estado da Bahia ficando pra trás, vamos tacar marcha aí agora por Minas Gerais Olha o Gontijo aí galera, é símbolo do Nordeste né, Gontijo e Guanabara é símbolo do Nordeste aí rapaziada Paramos aqui fazer uma foto aí na placa, novinha hein, tomara que o pessoal não empurcalhe a placa aí com adesivos né Quer colocar adesivo, coloca na parte de trás galera, coloca na parte de trás, ali ó, ali tem uns, tá vendo? Muito top, põe na parte de trás, eu particularmente não coloco em nenhum Nem na parte de trás, nem na parte da frente rapaziada Convido os senhores a me acompanhar aí em mais um pequeno trechinho das minhas andanças pelas estradas e cidades do Brasil rapaziada Olha esse aqui galera, ó, olha isso, olha que coisa ridícula Que absurdo um negócio desse aí, uma tremenda babaquice Tremenda babaquice isso aí Vamos seguir juntos aí rapaziada Vamos tacar marcha aí pela BR-116 No Estadão da Bahia, ó, no Estadão de Minas Gerais 13 horas e 10 minutinhos 13 e 10 Gravar esse vídeo aí rapaziada, até finalizar essa bateria que eu coloquei aqui Tava com uns 40%, 45%, só pra eu terminar de usar ela Depois eu tô com mais três baterias ali pra gravar o Vale do Jequitinhonha, né Show rapaziada, show Estadão de Minas Gerais Primeira cidade aí é Divisa Alegre, né galera Logo à frente aí, ó Cidade de Divisa Alegre, meus amigos Divisa Alegre Caminhão verde ali, top, hein Dafe Essas banquinhas aqui, né Olha aí, cachaça, queijo Barraca do Manuel Barraca El Shaddai Barraca do Gel, olha quanta coisa, cara Quanta coisa Cachaça de Salinas Gasolina comum, Rede Caxias do Sul 5,59 5,90 Barato Mais barato do que o estado de São Paulo, né Tanto a Bahia como Minas Gerais aí Posto Bandeirado, rapaziada Rede Caxias do Sul E posto Petrobras Rodovia Santos Dumont Terceira faixa ali, ó Maravilha Rodovia aqui, aparentemente Tá recuperada, né Vamos ver como que vai estar ali A região do Vale do Jequitinhonha Vai pra frente de Governador Baladares Ela é pedagiada, né Eu achei que o rapaz não ia Não ia sair pra Pra mim passar Mas ele saiu, galera Final da faixa adicional A 300 metros Tamanho de pátio, rapaziada Eu, hein Que posto gigante É só aquele pedacinho ali Pra cá não foi mexido em nada, não O asfalto continua a mesma coisa Quantos km dá até o entroncamento ali Com a 251, né Não sei Não sei quantos km dá Estadão de Minas Gerais Mais novamente Terça-feira, né Quando iniciamos a nossa viagem A gente foi pelo estado de Minas, né Sentindo Montes Claros Saí de Minas lá em Espinosa E entrei na Bahia por Urandi E hoje aí Sexta-feira Saí de Saí da Bahia aqui, né Em Cândido Sales E entramos aqui Diviso alegre, né Rapaziada É isso aí, meus amigos Essa placa indicativa aí, ó Vamos ver Medina 71 Itaubim 114 114 km de Itaubim Aqui a gente tá no alto da serra, né Olha lá pra baixo Que coisa linda Vale encantador, rapaziada Que vale bonito, ó Muita trepidação, né Pessoal Olha O pessoal refez Os remendos aí, né Tô trepidando demais Última vez que eu passei aqui Foi na parte da manhã Bem de manhã Cedinho foi Acho que era umas sete e meia Oito horas Hoje a gente já tá passando Aí no início da tarde Muita ondulação, rapaziada Muita ondulação BR-116 Aí é a rota, né Do pessoal Do Nossos irmãos Terapia Terapia na BR A grande maioria Vai por aqui, né Pro nordeste 251-116 Na verdade o pessoal faz bastante a rota ali, né Saindo de São Paulo pela 381, né Fernão Dias Até ali a região de pontagem, né Betinho ali Onde pega o acesso ali pra 040 040-135 135-251 251-116 A maioria do pessoal que sobra Por nordeste Aí faz essa rota Eu faço também essa rota Mas de vez em quando Eu, cada ano Eu gosto de ir por um Por um lugar, né Cada ano eu gosto de ir por um caminho É pra diversificar um pouco É pra diversificar um pouco os vídeos, né E pra rever também Locais que há muito tempo a gente não passa Como é o caso ali da BR-135 No estado do Piauí, né Cessando ali por barreiras na Bahia ali Ali já faz tempo, hein rapaziada Faz tempo não Eu só fui Voltei Voltei só uma vez, galera Do Maranhão por ali Só uma vez Tá em um caminho que eu vou fazer, hein Quem sabe o ano que vem Se der tudo certinho da gente ir pro Maranhão o ano que vem, né Esse ano não deu E se der certinho da gente ir o ano que vem Acho que vai ser por ali que eu vou, rapaziada Caminhão bonito, cara Muito bonito mesmo 135 ali pelo Piauí, né Bom Jesus do Piauí Região do Vale do Gurgéia Gurgéia, Gurgéia O irmão José Iris do canal Louvor e Viagens Ele é dali Dessa região do Gurgéia, hein Ele gravou a viagem dele Acho que foi esse ano aqui, rapaziada Se eu não me engano Foi esse ano que ele foi de moto de novo Irmão José Iris Cidade de Cajamar, né Eu tô sempre ligadinho nos vídeos dele lá Gosto muito de ver os vídeos dele Sabe, é um senhor que transmite uma paz Transmite Transmite uma alegria Nossa, uma simplicidade sem par Sem palavras, quer dizer Sem palavras, quer dizer Velocidade sem palavras É muito bom Bom demais ver os vídeos dele Os postos fazão, hein, rapaziada Dos dois lados, ó Tanto a nossa direita Como a nossa esquerda aqui na frente, ó Rede fazão, galerinha O cara vai entrar pra lá Posto fazão, rapaziada Dos dois lados, ó Vamos ver se consegue chegar lá na região ali do entroncamento, né Bem na serra aqui também, né Fica bem no alto essa região do posto fazão Olha a altura disso aí, rapaziada Olha que vale espetacular Frio, hein Olha que maravilha Não sei se a câmera do capacete Consegue pegar numa amplitude legal, né A imagem Mas é muito bonito 14 minutinhos já o vídeo, hein Tomara que a bateria suporte até chegar lá na Na placa que eu quero tirar uma outra foto ali 13 horas e 24 minutinhos Se eu fosse por Salinas, né Eu ia pernoitar novamente lá em Montes Claros Não sei se eu vou ficar ali por... De Taubim, por Padre Paraíso Aqueles lados ali, vamos ver Ano passado que eu fiz A 116 ano passado, não Ano retrasado Sei lá, acho que faz dois anos 2022, se eu não me engano Que eu fiz esse trajeto pela 116 aí Eu pernoitei ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.